Boa tarde pra você, Deus abençoe, porque hoje é sábado, hoje nós temos Rosário da Vida, eu quero convidar você, aê, socoronê, isso mesmo, sábado é dia de Nossa Senhora, dedicado a Nossa Senhora, e nós queremos, eu quero que você, junto comigo, junto com a sua família, a gente possa rezar nesse momento, oferecendo pra Nossa Senhora, rosas e mais rosas de amor, então chama todo mundo aí, vamos fazer desse momento, momento sagrado, bonito, importante no nosso dia e na nossa casa, reza comigo o texto, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, Deus ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de ver julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna, amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Gente, hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios gozosos. O primeiro mistério gozoso que nós vamos contemplar é a anunciação do anjo à Nossa Senhora. Olha, e eu vou rezar esse primeiro mistério com Micaela e Maria, a Micaela e Maria de Montes Claros, Minas Gerais. Micaela e boa tarde. Boa tarde. Deus abençoe, Micaela e seja bem-vinda para a gente rezar juntos o Rosário da Vida aqui na Rede Vida, viu, Bé? Me conta, Micaela, para quem que nós vamos rezar esse terço? Bom, eu quero estar rezando primeiramente por meus pais, né? Minervina e Sperlene, por meus irmãos, Micaela, Maicon e Suelen. E para mim, né? E para o meu noivo Luciano também. Vamos rezar com você. E agora, dia 9 de junho, nós estaremos trazendo. Que beleza, dia 9! Isso. Que beleza, Deus abençoe vocês. Olha, sejam muito felizes mesmo, viu? Amém. E rezar para o senhor também, né? Obrigado, muito obrigado, Bé, muito obrigado, tá? É Monte Azul, viu, Padre Ismael? Oi? É Monte Azul a cidade que eu sou. Ah, espera aí. Eu não falei, não? Falou Montes Claros. Eu falei o quê? É qual que é a cidade? É Monte Azul. Monte Azul, Rodolfo. Ah, o que é isso? Não vai ter problema, não. Monte Azul, desculpa, viu? É em Minas, Monte Azul, é em Minas. Isso. Minas, sim. Já vamos mudar aqui. Você desculpa, viu? Tá bom? Tá, ok. Mas vamos rezar, senhora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao por nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqui nos ter ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era e no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado Micaelen, Deus abençoe você, Deus abençoe todos aí, viu? De Monte Azul, Deus abençoe mesmo, tá bom? Olha gente, no segundo mistério nós contemplamos a visita que Nossa Senhora faz a sua prima Isabel Isso, Nossa Senhora vai lá levar Jesus pra Isabel Isso, e olha que beleza, eu vou rezar esse segundo mistério com a Bruna Maria de Souza Denardi A Bruna mora em Santa Cruz das Palmeiras, cidade bonita, Santa Cruz das Palmeiras em São Paulo Ô Bruna, boa tarde Boa tarde, padre Tudo bem com você, Bruna? Tudo bem com o senhor Eu também estou bem, seja bem-vinda, que alegria você estar aqui com a gente, viu? Obrigada Me conta, Bruna, pra quem que nós vamos rezar esse texto? Ó, eu rezo em agradecimento pelo dom da vida Isso Pela minha família Ótimo Pelo meu relacionamento Isso mesmo Pela graça de um emprego e pelas almas do purgatório Então vamos rezar assim com fé Vamos rezar Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não se deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ô Bruna, quem que rezou com a gente aí? Foi minha mãe, Dona Estela. Olha, como é o nome dela? Estela. Dona Estela, um beijo para a senhora, Deus abençoe, viu? Aí, olha aí, Deus abençoe aí todos de Santa Cruz das Palmeiras. Olha, gente, no terceiro mistério nós vamos contemplar o nascimento de Jesus em Belém. E eu vou rezar esse terceiro mistério com a Maria das Graças Bandeira Matos. A Maria das Graças é de Camossi, no Ceará. Maria das Graças, boa tarde. Boa tarde, Pai. Tua bênção. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Que alegria você estar com a gente aqui na Rede Vida. Obrigada, Maria. Eu estou emocionada, muito feliz por participar desse dia. Mas eu também estou muito feliz, viu, Maria das Graças. Me conta aqui, para quem que nós vamos rezar? Eu quero oferecer, Padre, primeiro lugar pela minha família, meus netos, meus bisnetinhos, minhas filhas, pela minha conversão, cura e libertação, por todos os meus familiares, pela paz do mundo, por todos os sacerdotes, pelo Senhor em particular. Muito obrigado, muito obrigado. E por todo o povo de Deus. Amém. Vamos rezar, então, assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Maria das Graças, muito obrigado, Deus abençoe você, Deus abençoe todos aí, viu? Olha, no quarto mistério nós vamos contemplar a apresentação do menino Jesus, a Nossa Senhora, desculpa, ali no templo, é São José e Nossa Senhora que levam o menino Jesus para apresentar o templo. E eu vou rezar com a Vilma Maria Longo, a Vilma é de Andradina em São Paulo. Vilma, boa tarde! Boa tarde, Padre Jorge, eu sou abençoe. Deus abençoe, tudo bem com você, Vilma? Tudo! Seja bem-vinda, que alegria você estar com a gente aqui na Rede Vida, viu? Me conta aqui, para quem que nós vamos rezar? Eu vou rezar para os meus filhos, para precisar do trabalho. Ótimo! Eu estou com o abraço faturado também, preciso de que ele se recupere. Isso mesmo! E pela saúde dos meus filhos, minhas noras, meus netos, irmãos, cunhados e sobrinhos. Com certeza! E todos aí da Rede Vida, pela respiração da sua mãe também. Obrigado, bem, muito obrigado, tá? Muito obrigado! Vamos rezar então, São Alia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, evogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, evogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vilma, muito obrigado, Deus abençoe você e sua família, viu? Muito obrigado, bem. Olha que no quinto mistério nós contemplamos a perda e o reencontro do menino Jesus no templo. E eu vou rezar esse quinto mistério com a Luzia Riz e Aureliano. A Luzia é de Vargem Grande do Sul, em São Paulo. Luzia, boa tarde. Boa tarde, Pai. Deus abençoe. Seja bem-vinda, viu? Que alegria você estar com a gente aqui na Rede Vida, viu? Que alegria foi eu de poder rezar com o Senhor. Que bom. Nós pirei tanto por esse dia. Ô, Luzia, Deus abençoe. Luzia, me conta aqui, para quem que nós vamos rezar? Oi, Pai. Em primeiro lugar, eu quero rezar por todas as minhas filhas. Tá. Pelos meus netos, meus três netos. Isso. Por todos os meus irmãos e minhas irmãs. Tá. E eu quero rezar especialmente pela minha saúde também. Tá bom. E pela saúde da minha filha, que está aqui chorando com uma dor na barriga. Ai, tadinha. Vai ficar boa. Pela minha neta, Maria Júlia, Marina. E por todo o pessoal aí da Rede Vida e pela paz do mundo. Amém. Então, vamos rezar. O pessoal tá agradecendo a você. Vamos rezar, sim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai a nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas os vais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vós, só entre Jesus. Santa Maria. Santa Maria, que Deus bebe por nós, pecadores, mora na nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio e agora e sempre, amém. Luzia, muito obrigado, Deus abençoe muito você, viu bem? Olha gente, nós vamos rezar a salve rainha e vamos rezar por todas as intenções que você nesse momento apresenta. Salve rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós bradamos degredados filhos de Eva, a vós suspiramos de amém de chorando neste vale de lágrimas. E depois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouvei e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém. Seja mais esse dia todo em louvor a Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.